O Tuca, ele não quer te mandar, Guia. Ele só quer organizar e convidar todo mundo pra assistir o Pandorga. Todo mundo junto. Tá, mas é isso que eu não gosto. Eu é que queria organizar tudo e convidar todo mundo pra assistir a estreia do programa Pandorga. Ah, vai ser demais. Vai ser demais mesmo. Então, tá feito o convite. Tá feito o convite.